Deus seja louvado, com a ajuda e a força de Deus, irei recitar dois de cantares, do verso 1 em diante. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal a minha amiga entre as filhas. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjúrvoros, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis nem acordeis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado. Ei-luaí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os luteiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ó filho dos viados. Eis que ele está de trás das nossas paredes, ouvindo pelas grades, reluzindo pela janela. O meu amado fala e me diz, levanta-te amiga minha, formosa mim vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores no campo, e o tempo de cantar chega. Ouve-se a voz da rola em nossa terra, a figueira já deu seus figuinhos, e a vide em florizá-la o seu aroma. Levanta-te amiga minha, formosa minha, vem, pomba minha, que anda pelas fendas da penha, no oculto das ladeiras. Faz-me ouvir a tua voz, a tua voz é doce, o teu falar é aprazível. Apanha-me a saposa, as saposinhas que fazem mal a minha vinha, porque a vinha está em flor. Glória a Jesus. O meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que refresca o dia e caiam as sombras. Volta, amado meu, volta. Faz-te semelhante ao gamo, aos filhos dos viados, sobre os montes de Beté. Eu agradeço a Deus, por esses versos recitados. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.